Como você consegue não se preocupar com o que as pessoas vão falar? Eu acho essa sociedade muito estranha. Eu ando na rua e eu tenho uma leve impressão de que eu tô andando com zumbis, umas pessoas sem alma, gente que atravessa a rua com a cara no telefone, gente que atravessa a rua sem olhar para os dois lados, elevador preferencial, com grávida na fila e gente saudável passando na frente. O que acontece é... Repara bem nessas pessoas da rua que você tá se preocupando com elas. Válido mesmo? É realmente válido se preocupar com essas pessoas? Que você vai passar por ela dois segundos na rua e que ela vai chegar e depois elas vão seguir a vida delas? E você vai seguir a sua e... Ser feliz depende de você. E se você deixar as pessoas que estão passando na rua, que não sabem nada da sua história, da sua vida, da sua família, das suas dores, das suas contas, estragarem o seu dia. Tchau, 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 tchau.